E é rapaziada depois de muito tempo voltei a jogar né a gravar um vídeo no CS go free e eu confesso que me arrependi E aí tá chitado ó legal 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 certeza esse cara tá de direção né o cara me matou ele nem tem visto tá chitado também tá chitado para caralho Nossa mas tá chitado pra porra vai embora vai tomar bem-vindo ao CS go free em 2022 CS go.net melhor site para você abrir caixas e ganhar skins de CS go nesse mês utilize o cupom RUBI para ganhar 40% de bônus e participar de um super surpresa uma alto medusa com adesivo do Fallen avaliada em mais ou menos oito mil reais o macaco 47 VUCA da The Last Dance avaliado em R$1500 mais duas butterflies cada uma valendo em média 6 mil reais 4 skins para 4 pessoas diferentes CS go.net link do site e do formulário na descrição Insane.gg o melhor site para você multiplicar as suas skins para o primeiro depósito utiliza o cupom CACHORRON337 e ganha 100% de bônus para mais depósitos cupom DOG30 30 por cento de bônus O Rian tem o inventário mais caro do Brasil Avaliado Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal CACHORRON337 CACHORRON337 rapaziada Hoje CS go free mano CS go free no canal tem mó história tá ligado Eu acho que o seu youtuber que mais fiz vídeo aí no CS go free O primeiro que bombou tem mais de 580 mil views É de fevereiro de 2019 Ou seja tem quase dois anos Só que naquela época o CS freire é muito diferente Porque se você alcançasse o nível 21 O seu CS virava Prime Hoje mudou tudo Hoje não tem patente E você nunca vai conseguir patente Mesmo depois de jogar 500 partidas E a sua conta nunca se tornará Prime de forma gratuita Você só consegue o Prime comprando e ele tá caro Ele tá 80 reais Por isso eu decidi que caso esse vídeo bata 15 mil likes Em 24 horas eu estarei sorteando 10 contas Prime Eu peço pra todo mundo dar like Mesmo quem tem conta Prime deixa o like Só que quem tem conta Prime eu peço pra não participar do sorteio Porque tipo assim Ah mas eu quero mais Murph Eu preciso mais Murph Mano Quem precisa é quem não tem conta Prime Não tem condições e tá sofrendo aí Jogando com essa rapaziada tóxica Chitada Não é todo mundo No CS Prime também tem Mas no CS Free é muito mais Então vamos deixar o like aí 15 mil likes 15 contas Prime No final do vídeo eu falo o que você tem que fazer pra participar Eu só adianto Pô se inscreve aí no canal Por favor Se inscreve no canal Eu tenho o sonho de bater 1 milhão de inscritos E uns 651 mil Isso quer dizer que faltam 349 mil É muita coisa Mas se pô Se cada um que tá vendo esse vídeo Se inscrever pô É só um clique Se todo mundo aí se inscrever Vai me ajudar demais Se inscreva aí Eu vou ficar muito muito contente E vamos pras partidas É meu amigo Depois de mó cota Estamos de volta aqui No CS Go Free E de verdade Eu não sei Não faço ideia Qual o nível da rapaziada Eu só espero que não tenha cheater Só espero que não tenha cheater E boludo chato BR chato também não Nego de cheatado Caraca, mas já Mas é isso, bora Tamo de TR A rapaziada vai começar Começou Ó, não vou passar cal Não quero ser reconhecido agora de início Vou deixar a rapaziada falar Vou jogar na minha, mano Se ninguém passar cal Eu vou só marcar, tá ligado? Só marcar Vamos ver o que a rapaziada vai fazer Tô sem... Ah, esqueci de colocar a bind do jumpthrow Não tem problema não Ó, tem um ali embaixo da cabecinha Caraca, mano Tomei uma ganha na cara Que me deixou conta de vida já, velho Caraca Pina cristo Com essa conta de vida é foda Ainda mais com dois vai ficar no time Esse é o CS Go Free, guys Nossa, o cara tá pinando nos AFK, velho O outro fala pra ativar o cheat Meu Deus do céu Os caras tão indo lá Eu vou aqui com os caras Vou querer essa Maczinha, hein, mano Aí vai todo mundo dar retake já Eu vou ser a última a jogar Vou beitar esses caras Tô nem aí Já morreu, pai Aqui não tem jeito, não É, eu falei Eita, eu nem apareci o outro me tiro Sai fora Tá puro, não Tá cheatado Tá cheatado Ó É, esse cara tá de retiração, mano Tá cheatado também Tá cheatado pra caralho Nossa, mas tá cheatado pra porra Aí você não tá não, né Bem-vindo ao CS Go Free Em 2022 Ah, mano Se for um cheater de cada lado Pelo menos fique equilibrado Nossa, mas eu não vou lá, não Porque eu sei que o cheatado tá lá Cara, que bagulho zoado, mano Deixa eu pegar salp Que o cara vai morrer no meio Que eu tenho certeza Peguei ali o C9 Regaçando de MP7 O cheat, mano O cheater morreu Um, dois, né Eu acho Deixa eu plantar aqui pro CT Dá o cover aí, rapaziada 3x1 Peguei o minha Caralho, velho O verde é muito cheatado, velho O verde é certeza que tá cheatado Descarou O do outro time lá O La Pocham É bem, mano É bem provável É bem provável O cara tá falando de FPS Mas tá cheatado Que porra é essa? Cheitado você joga até a 30 FPS, mano Ó a pinadinha que eu dei, mano Ó o La Pocham Caraca, eu sei que não ia morrer, não Ó o Bunny Ó o Bunny Ah, mano Pô, tava esperançoso Ó o cara nem apareceu na beira dele, velho Tava esperançoso que ia mudar esse game Ah, pô, mano É inacreditável, velho La Pocham Sou Smurf É sim, paizão É sim É, Smurf sim Ah, dá nem vontade de jogar um bagulho desse De verdade, mano Caralho, cara Eu vou atrás da parede, jato Maluco, mano Para com essa Ih, mano Zoado É o começo dos caras quicar lá Caralho, vocês querem jogar com cheat mesmo? Ué, mano, os caras não vão ficar assistindo lá Pode que ele está que eu convenço Todas as compras que eu joguei na minha vida no CS Todas eu caí com o hack Não, mãe, porra Caraca, mano Duro Tem nem graça jogar, guys Tem nem graça jogar, mano Ai, que desânimo Vai, rapaziada Para que essa Fica aí, mano É surdo? Tá vendo que é base, não? Meu Deus do céu Caraca O La Pocham Tá no máximo, véi Semi-raid Vamos lá Vamos ver Ó Ah, mano Que zoado Ó, ó Michael Jackson Um Walker invertido Sai fora Vai tomar no Pode quicar, rapaziada Pode quicar Relaxe Tô suave Faz a boa aí, Kinka Eu não vou picar não, mano Não, depois eu vou tomar lá Como assim eu vou tomar lá? Ô, Juru Se eu soubesse nem voltava Precisa gravar essa Eu não vou plantar essa bomba não Vão ter que matar Será que eles me conhecem? Eu não vou plantar, velho Pode plantar, pode plantar Pode plantar, pode plantar Pode plantar, pode plantar Pra tropa, vamos aí Vou plantar a mandioca na Planta aí, mano Vai jogar Planta aí, velho Vai trovar o jogo, mano O moleque gosta de perder Ah, tu vai entregar o bagulho, cara Já falei Vou plantar uma mandioca Não é possível que eu Que tô saindo como vilão ainda Pelo amor de Deus, mano Qual que é o motivo De vocês estarem Põendo o mano cheatado aí? O cara além de cheatar Foi racista E vocês deixam, mano? Pô, mas o cara foi racista Isso daí vocês aprovam? O cara me chamou O cara me chamou De macaco Me chamou de preto Ué, mano É tu e ele aí Ué Que que ele então aí? Ou vocês veem racismo E fica de boa? Ah, vai tomar no Porceiro Vocês tão fodido, mano Vocês tão normalizando Um bagulho, mano Sem sentido, velho Quica aí ele Quica aí ele Bora quicar Demorou Macaco Filha da Nigeriano Africano Angolano Tomando fusel preto Nossa É foda É foda É foda Rapaziada É foda Mas assim, mano Não vou me desgastar Tá ligado Vou concluir que essa partida Vai acabar o mais rápido possível E depois eu vou pra outra Depois eu vou pra outra Fazer o que? Vou achar aqui na B agora Olha isso Não posso fazer nada Juro, nada Mano Mano, eu fico Abandonou também Abandonou também Não tem graça nenhuma Não é Não é Tô falando que não é Ué, você quer pagar de machão e tem medo? Não, não Isso é Mano Tô falando Tu tem a voz do cachorro, né Velho Porra, mano Caralho Parece um cachorro Mas não parece amarelo Ah, não Cleiton Cleiton Não tem voz, mano Eu sei ele, velho Ó, se for você mesmo Me segue lá no Instagram agora, então Ah, tô falando É foda, guys Nem mostra o Instagram aí, editor Porque eles estão passando Cipar Instagram de outras pessoas E aí pode gerar um hate Pode gerar um hate Porque não tem nada a ver, tá ligado? Ah, eu quero Quero ver o verde Me seguir lá no cachorro 1367 Pra ver se é ele mesmo Segue lá, duvido Agora Se você for macho, você segue Não, mano Ah, que você é medroso É, segue lá então, pai Tá com medo de seguir? Cachorro 1337 Só seguir Caralho Segue lá que eu vou seguir vocês de volta Pode ficar só Os cara tem medo Os cara tem medo, rapaziada Os cara tem medo Cachorro 3337 Ó É o Rian, é o Rian 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 Só ignorar esses caras Vou pular mais nada Meu Deus doido Mano, por que não perde logo? Mano, de verdade, guys Não vou ficar esperando Vou fazer o seguinte, ó Vou dar aquele mais left Ficar suavão Depois a gente vai e joga outra Porque aqui é Porque aqui é perda de tempo Dou volume zero Esquece Vamos pra mais uma Tentar jogar agora uma Mais tranquila Espero que não tenha cheatado aqui Vamos ver se a gente Conhece aí uma rapaziada legal Se a gente consegue, pô No mínimo aí se divertir Tá ligado? Um pouquinho Pra conhecer o CS Free Pra ver como tá Porque não dá pra jogar tudo também Por aquela primeira partida É, vamos ver como que tá aí o bagulho Vou ter que trocar a bateria da câmera antes Não tendo cheatado Tá tudo certo Pegar lá, puxar varanda Pular meio Vai, pulo Fundo? Não vou fundo não Tomar tiro de USP Ainda mais sendo o primeiro do pau Vou beitar, guys Meu nome é a piroca Cala a boca Nossa, ó Tô com cidade Tá mil, mano Devia ver que tem FKBase Oh Que isso? 2 FKBase? Mano O cara tá no bomb, véi Esse cara tá no bomb É, tá vendo? Deixa eu ver se os caras vão achar que eu tô cheatado Que merda Partiu, vai Segundo round O carinha voltou Tô sem jump troll Vou fazer aqui na caseiridade Né, nessa bang É comp curto? É curto Nem pra ser longo, né Pra gente curtir E aproveitar É curto Eu já tomei um dano aqui Smokei de qualquer jeito Meu Deus do céu Passei sem nem ver Que isso? Tava do lado Sei que tava lá atrás ainda Ah, é foda Eu acho que tinha alguém aqui, guys Oxe Que isso? Tá maluco, mano Olha, azul Olha, azul Não tem essa bombinha aí pra nós Modou o tovar que tem um refil aqui O cara pegou Ruxa bem aí, rapaziada Resposta bom Ruxa bem, ruxa bem, ruxa bem Confia Agora tá parecendo o cachorro Agora tá parecendo o cachorro, rapaz Agora tá parecendo o cachorro, rapaz Tá parecendo o cachorro? Cachorro o quê? Sou cachorro não É verdade Quer dizer, às vezes não Igualzinha do cachorro, rapaz Ai, que firmeza, mano Mano! Sei que o cara tava marotando aqui, véi Fora é meu Pode achar que fora é meu Boa, boa Ah, os caras são firmeza, mano O azul já me reconheceu O Ney Jeff Ah, mano, ia pular na cabeça dele Não deixou Olha só o molotov na caixa, guys Pressionou o barandinha O jogo tá pra nós Esse jogo... Eita, tem fundo Eu que não vou plantar aqui, não O seu foda tá jogando, hein O seu foda tá forte Essa AWP do seu foda tá God Vai, 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 vai Vanta A e Vanta B Faz isso não, cara Faz isso não Porque você tá fazendo isso, Nego Digo Que entregar, rapaz Não defusa nem a pau Não defusa nem a pau Puxa fundo, azul Confia Banco pra você lá Pode ir, pode ir Pode ir na fé Pô, azul Perder respawn não dá, mano Esse cara é o cachorro Você tá falando Você tá falando Eu não vou discordar Vai, mano Você é louco, tio Meu Deus, mano Os caras Boa Deixa eu puxar esse meio Nossa, eu vou Vai, tá Tá ruxante Sério Mano Filha da puta, velho O mais fácil Eu não acerto Olha isso Sou eu, paizão E aí, como você tá? Os caras são firmeza Cachorro gravando no CS Free, meu mano Opa Bangzinha fundo Vai ter fundo, hein Aí tá pedindo demais Tinha certeza que não tinha lá Valeu, rapaziada Tamo junto, meu Os caras são firmeza demais, mano Vou puxar mais uma Só mais uma De resenha Os caras caíram comigo de novo, rapaziada Isso é inacreditável Puxa B Pode puxar B Pode puxar B Eu vou plantar na A Pior cal que existe É esse fake Os caras são malucos, mano A gente já tá livre pro pai? Já ficou livre pro pai? Já ficou livre pro pai? Dentro do mercado Meu Deus Aí um X4 Aí um X4 ferrou pra mim, mano Não é possível que não veio por aqui Não é possível Não veio um pelo CD, mano Isso é inacreditável Nunca jogou free fire? Nunca jogou free fire? Não Ah, brincadeira Não vão achar que eu tô cheatado Mas aqui é um nível bem baixo, guys Aqui é um nível bem baixo Rapaziada, bem iniciante mesmo Domina meio aí vocês, sobe liga Passar umas calzinhas Um pouquinho complexas Passou um cabecinha Vamos ver se o cara jogou É divertido Chega a ser divertido Lembrando que, guys Não é smurfar Entrar numa conta Com patente mais baixa Isso daqui é mais Você, pô Jogar num lugar Que ninguém tem patente Aí coincidiu De cair com uma rapaziada E nível mais baixo Tá ligado Vai, vai, vai Sem medo Sem medo, paizão Confia Tem alvo no L Banguei errado Opa, foi mal Você confia no cachorro? Não vai vir um mercado, véi Sério Vai vir agora Planta, planta verde Planta, planta verde Pô, planta Mercado Vão puxar? Mano, olha o barulho que o cara sobe no palácio A tal da Lara Tá jogando, hein Vamos botar lá, véi Banguei aí Banguei errado Agora dou uma e a outra A tal da Lara Ligou Que isso Cê é louco Cara Já liga pra Val Vem, cachorro Já tá Ó, banir Ó Ó Não, tem que ligar Lagarena Eita Não, não tem que ligar Não, não tem que ligar Não, não tem que ligar Ah, mano Tá achando que o cara ligou mesmo, véi Sai fora Só não vai morrer, hein Rapazidinha Sério Tá pelo meio agora Boa Boa Tem B também Mercado E CT, rapazinha CT Vem, bomb tá pra lá, gente Boa Vamos ganhar logo, bagulho Ganhar, 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 ganhar Faz um paio na boa, primeiro no palácio Ah, esse cara Tem palácio, tem palácio Esse cara vai entregar isso aqui ainda Ó Vai morrer, primeiro laranja Pegar a bomba e bomba Tira a cara, tira a cara O time joga Ó Vou ensinar a smokezinha aqui pra vocês, guys é, esse pixel é bom mesmo mano tem um pro Eddie vei que eu acho eita só que ele tá puxando pra cima ele tá puxando pra cima pra não secar, entendeu tá de reginaldo, deixa eu denunciar aqui eu acho que tem um reginaldo não sai fora mano é, reginaldo é robux, não sei nem que é isso ah e 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